Olá, criançada! Olá, leiturinha! Olá, tia Lê! Olá, gente! E hoje, criançada, nós temos uma história bem legal pra vocês. Mas antes, né, leiturinha? Vamos ouvir aquela música! Vamos lá! Vamos lá! Vai começar! Tia, leia só e agora vai contar! Vamos lá! Preste atenção! Que jamais ela vai sair do seu coração! Que jamais ela vai sair do seu coração! Que legal, criançada! Ô, leiturinha, o que aconteceu? Eu tô com sono! Oxe, com sono! E não teve noite na tua casa, não, leiturinha! Eu tava assistindo BBB! Ah, e tu pode assistir BBB, leiturinha! Escondida! Rapaz, eu não acredito nisso! Crianças! Crianças não podem assistir o BBB, tá, gente? Leiturinha! Vou ter uma conversinha, leiturinha, com a sua mãe, leiturinha! Mas fui na... Vamos pra historinha! Ei, você tá me tapeando, tapeando o Tia Lê! Então vamos lá pra nossa história, né, criançada? Que depois o Tia Lê conversa com a leiturinha! E a nossa história de hoje, leiturinha, é a história, criançada, de caixinhos dourado! Hum, que legal essa história, criança, né, leiturinha? Não conheço! Não conheço? Eu não acredito! Hum, hum, eu e o Dia Regenice! Mas você vai conhecer! E o Dia Regenice também, tá, criança? E todo mundo que está aí em casa, ligadinho conosco, também vai conhecer a nossa história de hoje! Só vou, só vou ouvir! Vamos lá, então! Hum, Tia Lê trouxe a nossa sombrinha, gente! Que legal pra gente contar a nossa história! Tá chovendo? Será, leiturinha? Tô esperando aqui! Não! Não tá, gente, chovendo, não! É pra Tia Lê contar a história! Hum! Certo, leiturinha? Certo! Então vamos lá, criançada! Bonito, né? Gostei! Ficou bonito isso aí! Ficou linda, não foi? E ela vai ficar mais ainda! Porque Tia Lê, quando começar a contar a história, Vem os personagens e essa sombrinha vai ficar linda, 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 leiturinha! Então vamos lá! Vamos, vamos! Era uma vez! Hum! Cachinhos dourados! Olha como ela era bonita, crianças! Vai vendo, leiturinha! Hum! Linda! O cabelo dela era bem cacheadinho! E bem amarelinho, tá? E o meu é bem vermelhinho! O seu é vermelhinho, isso mesmo! Cachinhos dourados! Hum! Ó! Resolveu, criançada! Hum! Passe-a na floresta! O que que uma pessoa vai fazer numa floresta sozinha? Tás vendo? Ela queria conhecer a floresta! Hum! E ela foi andando, caminhando, caminhando e tu não sabe o que ela encontrou! Pé de árvore! Não! Na floresta tem árvore na leiturinha! Hum! Ela encontrou uma casa lá na floresta! Hum! A casa era tão linda, leiturinha! Hum! Linda, 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 mas tu não sabes, leiturinha! Hum! A casa, criança, era dos ursos! Dos ursos? Isso mesmo! Hum! Três ursinhos! Hum! Ó! Tinha mamãe urso! Hum! Eita! Tinha também, criançada! Papai urso! Hum! Eita! Quem será que tem mais? E tinha o bebê urso! Hum! Viu só? Família de urso! Isso mesmo! Hum! Mamãe! Hum! Papai! Hum! E bebê urso! Hum! Hum! Morava nessa linda casinha! Hum! Mas aí, a mamãe tinha feito um mingau tão gostoso! Hum! Uma delícia, leiturinha! Hum! Adoro, mingau! E a lei também gosta! Mas, o mingau, quando eles foram comer, estava muito quente! Hum! Aí, eles não iam comer pra queimar a boca, né, gente? Não é isso, leiturinha? Vai ser que mamãe tinha que comer pelas beiradas! É, mas eles não quiseram fazer assim, leiturinha! Tu sabe o que eles resolveram? Hum! Hum! Voltar na geladeira! Não! Aí, eles pensaram, vamos dar uma volta na floresta! Hum! Quando a gente voltar, o nosso mingau vai estar no ponto da gente comer! Hum! E eles foram! Sim! Nesse intervalo que eles saíram de casa, quem chegou na casa? As formigas! Não! Não! A Caixinhos Dourado! Lembra que ela está passeando na floresta e avistou a casa? Hum! Chegou, olhou pela janela, não viu ninguém! Hum! Bateu na porta! Hum! Também ninguém atendeu! Ninguém! Ela bateu mais forte, leiturinha! Hum! Quando ela bateu, gente, a porta se abriu! Menino, segura! Casa de... Tás vendo? Nesse momento, quando ela entra na casa, viu que ela vê logo, leiturinha? As papas! Isso mesmo, criança! Os pratos de papas! Os três pratos de papas! Era o que eu ia ver logo também! Estava! Aonde, leiturinha? Na mesa! Na mesa, criançada! Pronto pra... Pronto pra ser comida! Comei! Isso mesmo! Já tô sentindo o cheiro das papas! Tu já tá sentindo o cheiro? Tô sentindo o cheiro com a vontade de comer as papas! Ah, quando chegar em casa, tu come, tá? Uhum! Então, criança, ela saiu, beliscou o prato do papai urso! Ela comeu? Isso! Ela só beliscou, leiturinha! Uhum! Mas... Tava muito quente ainda! Uhum! Aí ela deixou pra lá! Uhum! Pegou a colher e foi no... Da mamãe urso! Uhum! Também não estava bom! Uhum! Quando ela chegou no do bebê urso, que é o menor... Uhum! Tava no ponto! Uhum! Uma delícia, leiturinha! Uhum! Uhum! Aí o que ela fez, leiturinha? Uhum! Uhum! Isso mesmo! Comeu! Uhum! Um migal todinho! Uhum! Quando ela come o migal, quando a gente come, dá aquela preguiça, não dá, gente? Não é isso, leiturinha? Não come de preguiça, não, Tia Lê! Pois é! Eu tô com isso! Quando o Tia Lê come, só dá vontade de... Uhum! De que, leiturinha? Uhum! De dormir! Tu já tá dormindo, leiturinha? Uhum! Ela olhou... Uhum! Crianças, leiturinha! Uhum! Ela olhou e viu três cadeiras, criança! Uhum! A cadeira do papai urso... Uhum! A cadeira da mamãe urso... Uhum! E a cadeira do bebê urso... Tu tá com muito sono hoje, hein, leiturinha? Uhum! Mas vamos pra nossa história, certo? Uhum! Pronto! Deixa pra dormir depois, tá certo? Deixa eu comer a papa! Tá bom! Uhum! Então, criança, ela sentou na cadeira do papai urso... Uhum! Não gostou! Uhum! Sentou na cadeira da mamãe urso... Também não gostou! Uhum! Quando ela sentou na cadeira do bebê urso... O que aconteceu? Ela gostou? Foi! Ela gostou! Mas ela só quer a escolha do bebê! Tu não sabe! A cadeira quebrou, leiturinha! Quebrou! Isso! Tu fica sorrindo, Leiturinha Ela caiu Ela caiu, né, criançada E Leiturinha tá achando isso engraçado Caiu, quebrou a cadeira do bebê Uso Qual é a leitinha ali? Vejam só, crianças Só tô imaginando a cena Mas aí, ela se levantou Que cadeira fraca Não é Não é isso, Leiturinha Não é E foi andando dentro de casa, tá, crianças? Chegou no quarto Ela avistou três camas, criança A cama do papai Uso A cama do bebê Uso E a cama da mamãe Uso Eu acho que eu sei onde ela vai deitar Será que tu sabe? Ela deitou na cama do papai Uso A cama não era boa Era dura Isso Deitou na cama da mamãe Também ela não gostou Era mole É Foi e deitou-se aonde? Na cama do bebê Uso Isso mesmo Quando ela deitou Quebrou a cama? Não, Leiturinha Ela deitou Era tão confortável Que ela fez o quê? Dormiu Isso mesmo, criançada Eu também quero dormir Quando chegar em casa tu dorme, tá, Leiturinha? Uhum Ela dormiu, criançada Ficou roncando na cama Nesse momento, quem é que vai chegar em casa? Tu tá roncando, Leiturinha? Leiturinha? Eu tô contando a história Ela tava roncando Eu tô agora fazendo teatro Tá bom Mas vamos lá Os três ursos chegaram em casa A porta estava aberta E a pessoa pode entrar na casa dos outros assim Leiturinha, olha a hora Não, não pode Não pode, não pode Não pode, Leiturinha Eu tô fazendo caixinha dourada agora Ah, entendi Leiturinha Tá fazendo, tá, criança Que a caixinha dourada está lá na cama dormindo, não é isso? Então, vamos lá Quando o bebê urso Vê que tomaram seu mingau Ele ficou chorando Ai, meu Deus Que comeram meu mingau E o papai urso e a mamãe ursa Também disse Oxente, mexeram também no meu mingau Foram ver a cadeira As cadeiras também E o pior Tinha quebrado a do bebê urso Ai, quando chegou na cama Assim como a leiturinha tá aqui, ó Crianças Roncando Quem era que tava também? A caixinha dourada também estava na cama do bebê urso Roncando Quando eles bateram nela Que ela acordou Imagina, leiturinha Tu acordar Com três ursos olhando pra tu, leiturinha Eu desmaiava Pois é A caixinha dourada não desmaiau, não Não? Mas ela teve tanto medo, leiturinha Que saiu correndo De dentro da casa Dos três ursos No carreira tão grande que ninguém mais a viu Sumiu Sumiu na floresta Desmanchou até os cachinhos na carreira Foi, dessa vez foi, leiturinha Saiu correndo Mas aí, leiturinha Com essa história A gente aprende uma lição O quê? Tu sabe qual é, leiturinha? Não pode sentar em cadeira pequena Que quebra Não, leiturinha Não? A gente aprende a lição, criançada Que a gente não pode Entrar na casa de ninguém sem permissão Pode? É verdade Pode não Pode não, tá? A gente tem que bater na porta Não é isso, leiturinha? Exatamente Se a pessoa nos der permissão A gente Entra Entra Come papa Certo? Come papa, dorme Feijão, cuscuz Mas aí tem que ter cuidado, né, leiturinha? É Pra não quebrar as coisas dos outros É pra não cair E pra não cair também, tá? Então, criançada A nossa história de cachinhos dourados Está terminando Cachinhos dourados Aprendeu a lição E vocês aí de casa Aprenderam a lição? E aí, leiturinha? Acho que aprenderam, tia Lê Tia Lê também Então, criançada Ó Um beijo No coração de vocês Com sabor de que, leiturinha? De chocolate E aprenda que não é pra assistir Coisa até tarde, não Que fica com sono Né, dona leiturinha? Nada de ficar assistindo até tarde, tá, criança? E principalmente coisas que não é pra criança assistir Né, leiturinha? É verdade, tia Lê também Então, criançada Tchau 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 Tchau